Dentro de vetores, vocês terão que saber calcular o chamado módulo do vetor e alguns professores chamam de norma do vetor. Módulo ou norma, você que decide. Pode representar por uma barrinha, módulo do vetor U ou duas barrinhas, como apareceu bem aqui, é a mesma coisa. Como é que eu faço para calcular o módulo do vetor ou a norma do vetor? Primeiramente, eu queria que você entendesse. Considere que você tenha um vetor U, esse meu vetor U, aqui está a extremidade dele, que é esse ponto A e B. É a extremidade do meu vetor bem aqui U, que sempre você liga ele lá na origem do plano cartesiano. O módulo do vetor, sabe o que representa? A distância. Qual é a distância da origem até a extremidade? Eu estou te falando que perguntar a norma do vetor é perguntar quanto é que vale essa minha hipotenusa bem aqui. que eu não sei se vocês perceberam, vou até marcar aqui pelo poder da nossa amizade. Bem aqui, você tem um triângulo que é um triângulo retângulo. Deixa eu reforçar com você aqui. Vou colorir, deixar ele bem forte bem aqui. Está aqui. Vamos deixar pintadinho aí. Vamos ver se foi. Agora foi. Então, está aqui um triângulo retângulo. Bem aqui, você tem um ângulo de 90 graus. E aí, você tem bem aqui um cateto, que seria de zero até A. Então, um cateto que vale A. Aqui, um outro cateto que vale B. E aqui, você tem a minha hipotenusa. E você diz, pelos poderes de Pitágoras. Você vai ter aqui o chamado Teopit. É, os íntimos falam. Teorema de Pitágoras. Bem aqui, o nosso Teopit. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da medida da hipotenusa, que é a norma de U aqui, elevado à segunda, é igual à soma dos quadrados dos catetos. A segunda mais B a segunda. Você concorda comigo que bem aqui eu tenho uma potência? Então, quando eu passar para o outro lado, passo na forma de raiz, concordo. Como é que vai ficar, então? Vai ficar assim, professor. Norma de U, o módulo, você que escolhe, raiz quadrada de A a segunda mais B a segunda, que foi esta relação que o prof colocou aqui embaixo. Tá bom? Então, eu quero que você entenda. Não apenas decora, entenda. O que é o módulo de um vetor? É o comprimento dele. É a distância da extremidade até a origem do plano cartesiano. E uma observação. Eu fiz um desenho aqui no espaço bidimensional, mas se fosse no espaço tridimensional, x, y, z, vai aparecer mais um cara aqui, né? A, B e um C, por exemplo. A ideia é a mesma. Para você achar o módulo do vetor, é a raiz quadrada de cada um elevado à segunda potência. Prof, como é que eu utilizo isso na hora da conta? Vem cá. Olha lá. Bem aqui eu tenho o vetor U, 3 e menos 4. Aqui é o vetor. Posso colocar uma setinha bem aqui. Se você quiser, é o vetor U, não é o ponto, é o vetor. Para achar a norma desse vetor aqui, como é que você vai fazer? Ah, já sei, prof. Vou fazer a raiz quadrada de cada um elevado à segunda potência. Muito bom. 3 à segunda mais menos 4 elevado à segunda potência. E aí você fecha aqui a nossa raiz. Agora você vai resolver... Não, não faça isso. Já quer fazer besteira. Não, professor, porque eu não posso cortar? Porque aqui é uma soma. Eu já fico imaginando o seu raciocínio aí. Bem aqui eu tenho uma soma. Você não pode pachacar, cortar? Não, não pode. Tem que resolver cada potência, somar e depois no final extrair a sua raiz. Cuidado com isso. Aqui eu vou ter raiz quadrada, 3 à segunda, 9, 3 vezes 3, 9. Aqui mais. Não vai fazer outra besteira. Muita gente chega aqui e diz, mas com menos, menos, professor. Ei, primeiro você faz a potência. Depois é jogo de sinal. Então, base negativa elevada à expoente par vai dar positivo. Por quê? Porque menos 4 à segunda é menos 4. Não precisa decorar isso. Basta entender que eu tenho menos 4 à segunda, que é menos 4, vezes menos 4. E aí menos versus menos dá mais. Então, cuidado. Então, aqui vai dar 16. E aí você agora vai... Vou fechar aqui a sua raiz. Essa raiz não está legal. Vamos lá. Agora. E aqui você tem raiz quadrada de 25. E aí você tem que o módulo é 5 unidades de comprimento. O C é 5 unidades de comprimento. 5 metros, 5 centímetros. Não foi especificado, mas é tamanho, é comprimento. A norma é uma distância. 5 unidades de comprimento. É a sua resposta bem aqui. Você entendeu? Vamos ver um outro exemplo aí. Se aparecesse, por exemplo, assim. Eu quero calcular a norma desse vetor. Vou chamar aqui de vetor V. Bem aqui eu tenho o vetor V. Aí o cara coloca assim. Ah, vou colocar até dessa maneira que muita gente cai. 2I menos 2J mais K. Quem é a norma desse vetor bem aqui? Professor, não sei o que é isso aí. Eu nunca vi essa história de I, J, K. Isso aqui é uma outra representação de um vetor. Um vetor você pode representar ele dessa maneira ou então dessa outra maneira bem aqui. Ou, vou colocar de verde aqui. Ou, entenda bem, quem aparece aqui com I é o cara que é o do X. Então esse 2 aqui é o meu X. Aí você coloca 2. Quem está com J é o meu Y. E quem está com K bem aqui é o meu Z, que é o número 1. Tem 1 aqui subtendido. Então aqui, o número 1. Então cuidado. Quando aparecer nessa notação bem aqui, eu chamo assim notação cartesiana e analítica bem aqui. Alguns chamam assim. Então aqui você tem esse cara, essa simbologia bem aqui, equivale a esse cara bem aqui. É a mesma coisa. Então apareceu I, J, K. Já sabe, é do X, Y e do Z na ordem. E para achar o módulo desse vetor, você já sabe. O módulo desse vetor, pode colocar uma barrinha se você quiser, pode colocar duas barrinhas, pode chamar de módulo, de norma. O mais importante é saber como se calcula. Quando tem X, Y e Z é a mesma coisa. Raiz de cada um elevado à segunda potência. Dessa maneira bem aqui. Show do milhão? Agora você vai achar aqui, a norma do meu vetor V será a raiz quadrada de, aí você coloca. Ajuda o profe aí. 2 à segunda, 4. Menos 2 à segunda, 4. Mais 1. Agora você vai aqui somar. Essa soma vai dar quanto? Vamos colocar aqui o módulo do vetor. É a raiz quadrada de 9. Que vale quanto? Muito bom. 3 unidades de comprimento. Então, este era o objetivo. Passar a mensagem para você, na calma bem aqui, que quando você quiser obter um módulo de um vetor, não importa se é com dois caras, com três carinhas, X, Y, X, Y, Z, é a raiz de cada um elevado à segunda. Demora? E se aparecesse um exemplo que não tem uma raiz quadrada exata? Ah, deu 15. Fica assim mesmo. Raiz quadrada de 15. Não precisa ter uma raiz quadrada exata. Vou deixar até um dever de casa para você. Coloque aqui nos comentários qual foi a resposta que você obteve. Eu vou deixar um coraçãozinho para você, porque você resolveu. E aí está de parabéns. Vem cá. Você vai achar um módulo desse vetor aqui. Vetor AB. Posso colocar assim, vetor AB. Aí o cara coloca 2, menos 3 e 4. Eu quero qual é o módulo, qual é a norma desse vetor. Show de bola, né? Te espero. Até a próxima. Epa, não vai embora. Estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixe seus comentários aí, aquele seu joinha, parceiro. Te espero na próxima aula. E aí E aí